Alguém assistiu ao live de hoje? Era que eu ia perguntar. Que vergonha para o ministro Barroso, né? O ministro Supremo Tribunal Federal, documentado pelo próprio TSE, que o HAC esteve no coração do TSE de abril a novembro, antes da campanha, durante a campanha, durante as eleições e depois das eleições. Então ele podia ter... podia não, ele falou que teve acesso aos códigos, fontes, a tudo. E o próprio TSE, o tal de Janine, Janino, ele reconhece, admite, ele assina, reconhece, admite que houve invasão. E depois ele fala, não, mas não alterou os resultados das eleições. Quem sabe, talvez, em Aperibera, no Rio de Janeiro, tenha havido alteração. Mas que providência de tomar um autocante é esse? Porque não determinou uma nova eleição em Aperibera? Se num lugar podia, outros todos também. Não, isso aí, eu tenho falado, o interesse pelo poder é muito grande, dentro e fora do Brasil. Quer ver uma coisa? Eu vou ligar, eu acho que eu não tenho acesso, eu pedi para ligar. Eu quero falar, uma videoconferência hoje com os presidentes do Bradesco, Itaú, Banco Brasil, Caixa Econômica, etc. E perguntar para eles, por que vocês gastam fortuna todo ano para tomar medidas, para que pessoas não invadam os seus bancos, para não transferir de conta de uma pessoa para outra, etc. Pegue a tecnologia do TSE. É de 96, essa é impenetrável. Vamos usar a palavra que o Barroso gosta, não é? Essa é impenetrável. A gente está do Barroso. Impenetrável é burro. Então é, e outra, estão me processando por isso. Olha, pessoal, o que é a ditadura da Toga? O que dois ministros estão fazendo no Supremo? Barroso e Alexandre Moraes. Vamos investigar. Será que vão dar uma sentença, fazer a busca e apreensão na Alvorada? Como fazem com o povo comum aí? Será que vão fazer isso? Eu vou mandar quem aqui? A PF ou as Forças Armadas? Baseado no quê? Está...